Essa é uma porta pivotante, só que essa porta pivotante vai ser fechada a entrada da fechadura e vamos colocar uma chapa dos dois lados para abrir e fechar, porque ela é de um ambiente de circulação, não vai ter chave não. Aqui ainda estou fazendo o fechamento, aqui já fiz, coloquei o pedaço de MDF com espuma e aqui já está fechado. O sofá do pintor concluiu o trabalho. E além dessa porta, eu fiz essa aqui, que é a porta principal, com a fechadura. Aí o pintor já pintou ela, deixou ela pintadinha. E do lado tem a porta de correr, tem a porta de correr, coloquei um trilho comum, com as alçazinhas presas na parede, quatro parrafusos. E aqui a parte de baixo, só que ainda não coloquei o guia. Aqui, falta para concluir. Aqui é um banheiro. Aqui é um banheiro. E aqui tem um nicho, que eu coloquei esse nicho. Esse é um carregador meu que está carregando. É o nicho, e aqui vai ter a cama. Essa ideia vai ter a cama. Aí eu fiz a cabeceira. Ela é removível. Ela sai. Eu vou mostrar para vocês como é que ela sai. Tá bom? Aqui, ó. Ela foi feita assim, desse jeito. Todo parrafizado, só que tem alguns acabamentos para o pintor fazer, para ele concluir. Aí eu coloquei o sarrafo aqui, do lado. Coloquei o sarrafo para ela segurar. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar essa porta pivotante, para vocês terem uma noção de como vai ser. As duas se encontram. As duas portas se encontram. Ela vai trabalhar desse jeito. Ela tem dois metros e setenta e cinco. É uma porta fora do padrão, não é uma porta comum, comum não. Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo aqui. Isso é esse. E aí E aí Tchau.